Olá meninas, sejam muito bem-vindas a um novo vídeo aqui no canal e hoje é dia de provador na Renner e vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser só vestidos e saias lindas e modestas, mas não jeans. Vem comigo! Quero começar mostrando pra vocês esse vestido. Olha que vestido mais fofo! Ele tem essa fenda, é um pouquinho grandinha. Eu costuraria ela e deixaria menorzinha, mas ele é lindo, lindo. Tem um decote um pouquinho mais baixo e essas mangas, essas alças, esses babados. Aí eu coloquei essa sobreposição com essa camisa, bem bonita. Eu tô usando ela no tamanho P, também o vestido no tamanho P. Vocês podem ver nesse jeans bem clarinho, bem bonito. Ficou um look bem bonito. Essa camisa tem mangas bufantes e esse detalhe de elástico. Ficou lindo, lindo. Ele tem zíper atrás. Poderia ser até um tamanho M, quem sabe ficaria um pouquinho mais soltinho, mas o tamanho P tá ótimo pra mim. Eu vou fazer o provador todo com essa sandalinha. Tô usando o tamanho 38. Ela tem um salto relativamente baixo, então dá pra gente usar em várias ocasiões. Até daria pra jogar um tênis aqui, que ficaria perfeito com esse look. Amei esse primeiro look. Lembrando vocês que a gente tem cupom de desconto no site, que é Vitória PM. Ele aplica 10% de desconto em compras acima de R$ 99,00. Mas tem que adquirir as peças pelos links que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. Vou deixar o link de cada peça pra vocês poderem dar uma olhadinha e aproveitarem pra adquirir com um valor muito bom, com esse desconto. Espero que vocês gostem dessas roupas que eu vou trazer pra vocês só no jeans. Olhem esse vestido que quase é mais linda. Nessa lavagem média, a escura, com esse babado lindo. É um jeans um pouquinho mais grosso. Também pra eu aquecer de um pouquinho mais quente. Eu tô usando o tamanho PP, com esse lastex. Lindo, lindo. Na frente e atrás, tem essas mangas bufante com elástico aqui em cima, pra gente deixar mais firmezinho. Olha que lindo. Esse elástico aqui também. A gente sabe que o jeans é um tecido atemporal, sempre, sempre a gente vai ver. Mas agora, nesse próximo verão, ele vai estar bastante em evidência, bastante em alta. E ele tá lindo nesse vestido. Lindo, lindo. E esse decote quadrado também vai estar bastante em alta. Então, são várias tendências em um vestido só. Esse babado, esse comprimento maxi-mídia, eu também falei no vídeo. Vou deixar ele linkado no final desse vídeo pra vocês poderem ver. Sobre as tendências do nosso verão 2022-2023. Lindo, lindo. Com essa sandália. Combinou bastante. Amei esse vestido. Não resisti quando vi essa saia no cabide. Ela é a coisa mais linda. Olhem esse caimento. Com esses três babados, três marias. Coloquei essa blusinha bem basiquinha, no mesmo tom da minha pele. Pra combinar com a sandália. Tá um look básico, mas ao mesmo tempo bem chique. Essa saia é tamanho PP. E a blusinha é tamanho PP também. Eu provei. Quem viu o outro provador, eu provei uma na cor preta. E agora provei essa pra combinar com a sandalinha. E ficar bem basiquinha. Eu adquiri, não faz muitos dias, uma na cor branca. Porque é bom a gente ter essas blusinhas bem basiquinhas. E bem chique. Porque olha, eu joguei com essa saia. Com uma sandália que tem um salto relativamente baixo. E essa blusinha deu todo um charme. Com esse look. A gente pode tanto passear, como ir à igreja. Passear no shopping ou passear em um parque. Que a gente tá arrumada pra várias ocasiões. Quero mostrar pra vocês essa outra saia jeans que eu vi. Eu tinha que mostrar pra vocês. Ela é um diz um pouquinho mais claro. Tem esse costo todo de lastex. É tamanho P, mas podia ser até tamanho M. Ficou mais justinho aqui. E três pavados também, três marias. Ela é um pouquinho diferente da outra. Como vocês podem perceber. A tonalidade. E o comprimento da outra. Ela é mais longa. Tá vendo? Mais longa que a outra. Mas as duas são lindas. Essa aqui na frente, o cos, é assim. E atrás, tem o lastex. Essa é toda de lastex no cos. Ambas são lindas. Essa eu tinha esportado no PP. E essa daqui que eu estou no corpo é no tamanho P. Duas sainhas jeans lindas aqui da Renner. E me conta qual que você gostou mais. Qual look você gostou mais. Me diz. Eu amei todos os looks. Então eu experimento os looks que eu mais amo na loja. Pra poder mostrar pra vocês. A moda modesta faz parte da minha vida. Eu sou uso saia e vestido. Então eu amo poder compartilhar com vocês mais desse mundo. Que é maravilhoso. A gente poder encontrar peças lindas em lojas de fast fashions. Que tem de tudo um pouco nessas lojas. Não só lojas de moda evangélica. Eu amei esse provador. Espero que vocês gostem. E se você gostou, deixe seu like. Comenta qual foi a peça mais bonita. E se inscreve no vídeo. Espero no próximo. Deus abençoe.